Pai, meu! Peraça, meu carinho! Vida seu telefone, tô ao fim Me trancou te ligar Pra gente transar Foi a primeira vista, eu me vi Me apaixonei E nunca te congurei Eu moro em uma lada, hoje eu limpa Peração, pei, amor Foi a mamãe que me ensinou Era você na minha mão, não posso lutar Já sei seu repertório Pode reconhecer Esse vaso é de sua, mas eu sou cabelar Não me levantou, mas eu posso eslalar Tocar com seus amigos, como foi que aconteceu Não vamos lá, não chega Vai dizer que Esse vaso é de sua, mas eu sou cabelar Não me levantou, mas eu posso eslalar Tocar com seus amigos, como foi que aconteceu Não vamos lá, não vai chegar Vai dizer Minha palavra Esse Ô, como a vela é de juízo Ai, seu pai, seu pai Ah, meu filho É assim, vocês são Mas é só pra me ganhar Não me leva pra tudo, nem a cruz vai espalhar Contar com seus amigos, como foi que aconteceu Tô falando com a borracha Vai dizer É assim, vocês são Mas é só pra me ganhar Tempo se a estalhar Contar com seus amigos, como foi que aconteceu Tô falando com a borracha Vai dizer Que Na próxima vez, você vem dos seus mil Se a vozinha, vocês são Vai, meu filho Sim Sim Se a vozinha Liberta Campebra Emocida Emocida Vem dos seus mil O que é o meu, o que é o meu? Luta, te deixei o meu coração, que o cara só é louca Ai, que me sou que é malo, que é possível assim Luta, luta, te deixei o meu coração, que o cara só é louca Luta, luta, te deixei o meu coração Luta, luta, te deixei o meu coração, que o cara só é louca Luta, 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 te deixei o meu coração Quanto que eu te imaginei De ter meu coração Que é perdida pelo amor Em vez de estar no chão Quantas vezes eu tentei A presença na minha cor Que ajuda-se, amor Você sempre não quer De que foda-se eu chorar Se eu me lembro dessa cantão do amor Mas você não quer amor Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra manchão Quem? Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não Já não Não quero mais Não quero mais Viver assim Já não Não quero mais Não quero mais Você Viver assim Preciso de ver Preciso de ver Preciso de ver Não te esquecer